Então, batalha do sonho, que o que vocês querem ver? Sente! Então, o meu futuro é batalha do sonho, que o que vocês querem ver? Sente! Nego diz que você é burro, mas é cheiro Tá ligado o que você deixa de falar E agora no Péria que o MC Péria vai mandar Vou te dar uma resposta, tô na segunda-feira Mas em chuva de piroca, você planta bananeira Não foi, seu arrombado No conteúdo, mas em garra de piroca Você faz teu cu de escudo, seu arrombado Eu vou ter que te falar Decorado em Limbador, vou te conseguir ganhar Tu foi, neguinho, eu mando na rima Eu fui minha comar e essa porra que me inspira Até porque eu neguinho no sapatinho Quando for no show do Péria que vocês vai perder pra mim Você tá ligado, inverto, improvisado Meu bem, eu e tô ligado, o vídeo tá tudo gravado É tipo assim, se eu proceder Sem sinal Escuro, não consigo mais te ver Vem que vem Olha só Você é fraco Você é muito fraco Eu te bordo com a faca Mas se tiver um dilúvio de piroca Você vai pro lado da arca Qual foi? Eu sei que é a vida está Lá no freestyle, meu parceiro Sabe que pra tu não andar Falou de piroca, deixa eu te falar Pra Moisés, abri o moço e faz de piroca Tu não vai enxugar O bagulho fica sério Acabou o ar O bagulho é tranquilo, mas chega aqui pra improvisar É o modeste a parte de tá em casa MC Johnny tá pegado, responde ele bem demais Faz o freestyle, deixa eu nas novinha louca Primeiramente, rapaziada, tira o pepo da boca Que o bagulho já tá ficando esquisito E que vem negu, faço freestyle com os amigos Tanta coisa acontecendo Olhou o pão chegando nesse freestyle Pelezinho saiu correndo Tô tranquilo, o parceiro Ele meteu o pé MC Horace, sigo o guerreiro de fé O bagulho é muito sério Eu não falo merda nem túlio Vai ter show do cacife, claro que é 4 de julho Eu tá ligado que nós vai chegar com o pão no espaço A linha do trem, mas a festa perdeu o cavaço Eu tô ligado, o nevinho chegou Mal desenvolvendo O MC Horace, moleque sorrindo Se ligando com o menino adendo Vem que tem que vai ter modesta a parte 022, cada um fazendo só arte Felipe vai jogar no YouTube Acelera, meu parceiro Vai pro RedTube, tranquilo, mano, bem Vem que vem, tá tranquilinho MC Horace, faço freestyle no sapatinho Todo mundo quer falar comigo toda hora Você está de marola, meu boneco da cartola Qual é meu parceiro? Tem pipi e tem frajola Vem comigo que eu faço freestyle agora Só de São Gonçalo, não caio do cavalo A raia ser humano e tá virando dinossauro Foda que banho é, já tá velho pra cacete Vem que vem, a rata tá valendo no despeite Gordo tá em casa Mando uma palinha, anota só de love song Pra seduziar novinha Bagulho tá sério agora MC Horace, não gostou Você tá no pote com a camisa da lá Zona Sul ou Zona Norte Bate de frente comigo Tu tá no dia Porque a vida não é o resort Conha a rapa de segurão beat Eu não posso me cansar Porque porra, eu tenho bronquite Tem que rimar devagar, rapaziada Barulho só parece improvisada Senhora, é nóis, é nóis, menor Ritmo é esse, a rapa vai soltar um som aí Quem ganhou? Foi Pelé Foi Johnny, cara, tá doidão Parabéns MC Johnny Tropa do Leleu, menor O ritmo é esse Tá ligado, porra